Música Sei que andei perdido aqueles dias Caminhei na rua em madrugadas frias Mesmo sem saber pra onde iria Pensando em tudo aquilo que você dizia Sei que o que quase me matou já não me importa mais E o peso das promessas não cumpridas Agora se desfaz Quando fecho os olhos sinto o ar dentro de mim Agora vejo tudo, não foi o meu fim De quando eu acendia um cigarro e um ovo Meu coração e meu pulmão morrendo aos poucos Eu não sabia nem dizer o que eu sentia Como explicar o que passei aqueles dias Sei Ainda me lembro quase louco Gritando por dentro pra não ficar rouco Ver meu mundo desabar aos poucos Olhei os meus pulsos, esperei um pouco Eu sei que o que quase me matou já não me importa mais E o peso das promessas não cumpridas Agora se desfaz Quando fecho os olhos sinto o ar dentro de mim Agora vejo tudo, não foi o meu fim Agora vejo tudo, não foi o meu fim Meu pulmão morrendo aos poucos Eu não sabia nem dizer o que eu sentia Como explicar o que passei aqueles dias Sei Quando fecho os olhos sinto o ar dentro de mim Agora vejo tudo, não foi o meu fim Agora vejo tudo, não foi o meu fim Agora vejo tudo, não foi o meu fim De quando acendia um cigarro e um ovo Meu coração e meu pulmão morrendo aos poucos Eu não sabia nem dizer o que eu sentia Como explicar o que passei aqueles dias Sei Quando fecho os olhos sinto o ar dentro de mim Agora vejo tudo, não foi o meu fim De quando acendia um cigarro e um ovo Meu coração e meu pulmão morrendo aos poucos Eu não sabia nem dizer o que eu sentia Como explicar o que passei aqueles dias Sei Não tem seu tempo, amanhã é outro dia De quando acendia um cigarro e um ovo Eu não sabia nem dizer o que passei aqueles dias Não tem seu tempo, amanhã é outro dia Eu não sabia nem dizer o que aconteceu 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 O que é o que é o que é?